Salve galera, aqui que tá falando eu, Kaique, meu canal de Avakin Life E no vídeo de hoje eu vou ensinar você, vagabunda, vagabundo A como tá conseguindo entrar no seu Avakin Life, né gente? Que essa semana pra cá, surgiu vários bugs aí Os celulares mais pobrinhos, mais humildezinhos, né gente? Tem alguns elevados também, tipo do meu amigo Guilherme, ele tem iPhone, gente E o dele tá com esse problema, gente Tipo assim, o iPhone mais atualizado do Brasil E ele tá com esse problema, gente Então, o Avakin tá de sacanagem com a gente, tá Avakin? Eu sei que você me chamou pra fazer os negócios aí, tá gente? Eu vou ter que hablar, porque eu abro mesmo E no vídeo eu vou ensinar vocês a como tá entrando no seu Avakin Com essa mensagem que tá aparecendo na tela pra vocês, tá? Vou ensinar vocês a resolver esse bug Pra você tá jogando o seu jogo aí de fracassado Não importa se você for pobre, se você for rica, gente Tem esse bug aí no celular de todo mundo Só não tem no meu, né gente? Meu celular não é do Brasil, não foi no Brasil que eu comprei, tá? Então, gente, é brincadeira, tá? Deixa like no vídeo, se inscreve no canal E vamos logo pro vídeo Eu já queria deixar bem claro aqui que esse vídeo aqui Eu peguei lá do canal da minha amiga Rina Play Que o link vai tá aqui na descrição Meu Deus, eu tô me ligando, gente Ô meu Deus, gente Vai aparecer o número Não vou censurar o número deles que tão me ligando E vocês podem ir lá e mandar travas abertas, tá bom, amores? Primeiramente, vocês vão ter que baixar essa VPN aqui Que o link também vai tá na descrição do vídeo E no comentário fixado Porque é muito trabalho, tá? Ir lá na Play Store e pegar um link E botar no comentário fixado pra vocês Vagabundo, burro Que não sabe ir lá na Play Store e escrever o número do aplicativo Tá? Aí eu boto aqui na descrição pra você Ir lá pelo link que é mais rápido, mais ligeiro, tá? Então presta atenção Presta atenção pra ninguém que vem nos comentários e fala Ai, não funcionou Se não funcionou é porque seu celular realmente é uma bomba E não vai mais dar pra você jogar o jogo, tá? Beijo no ombro e vida que segue Tá lá aqui o aplicativo com vocês, vai ser passo a passo Vocês vão ver como que vocês vão tá melhorando a pipeline de vocês, ó Já instalou aqui o meu, tá? Já vou entrar aqui, gente, ó E vocês vão apertar aqui em continue, né? Por quê? Por que que eu vou apertar em continue, Kaique? Porque só tem esse botão aqui, tá? Se não tivesse nenhum botão, você ia desinstalar o aplicativo Eu não ia, né, meu amor? Então aperta no continue, tá, gente? E a minha amiga, ela se conectou em um país aqui que eu não tô lembrando Ah, lembrei Canadá, gente, ó Vocês vão lá no Canadá E vocês vão apertar em Toronto, tá, meus amores? Lembrando que quando você ativa a VPN O seu celular fica assim, meu, né? Uma coisinha assim mais... Como se ele estivesse fumando E eu vou botar um pi aqui nessa frase Porque o YouTube não permite, tá, gente? Mas vocês vão entender só pela... Faz a leitura labial aí, gente A leitura labial, tá? Eu censurando tudo, menino Vocês vão se conectar aqui em Toronto, tá, meus amores? E cuidado que quando você ativa a VPN no celular de vocês O celular de vocês fica um pouquinho meio estranho, gente Um pouquinho meio no... né? Como se ele estivesse... Uma coisa assim Vou cancelar essa frase também Que eu não sei se pode ir algo aqui no YouTube, tá, gente? O canal Family Friends, tá, gente? E aí, gente? Voltando ao assunto O celular de vocês fica meio doidinho quando vocês ativam a VPN Então, quando vocês terminarem de jogar Viking Life Não esqueçam, pelo amor de Deus De desligar a VPN, meu amor Se não, você vai ter aí alguns problemas, né? Justiciais Então, vamos conectar aqui a VPN, gente Ó, vocês vão apertar aqui em OK Ó, tá conectando, tá, gente? Desculpa aí o barulho de fundo É os passarinhos Que eu moro aqui no sertão Aí tem muito passarinho Né, gente? Aí, pronto Tô conectado E agora vocês vão ter o quê? Vocês vão ter que entrar no Avaquim novamente Ó o canal da minha amiga ali, gente Aí E é sobre isso, gente Vocês vão entrar no Avaquim novamente E se não pegou, né? Aí o problema vai ser de vocês Porque a minha parte eu tô fazendo, né? De tentar ajudar os necessitados E viu aí? Meu Avaquim entrou Agora eu quero que alguém venha falar nos comentários Ai, mas o seu Avaquim nem tava com problema Então ele entrou Porque ele entrou Meu amor O problema tá na sua cabeça, entendeu? E a solução tá na minha E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscrevam no canal da minha amiga E beijos E até daqui a três meses Dois meses eu volto a postar vídeo aqui pra vocês Tchau, tchau